Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast Papo Legal. Eu sou o Marcelo Misaka, estou aqui sempre bem acompanhado do professor Paulo Cavazana e do professor Everton Goulart e hoje para tratar de um assunto aí que é advocacia no direito de família. Para isso a gente chamou alguém de muito peso, de muita responsabilidade aqui para falar sobre um assunto que é de muito interesse dos nossos alunos. E a convidada de hoje aqui é a professora Sibeli, nossa chefa aqui da casa, né? E a professora Sibeli Rodrigues é doutora em Direito Público pela USP e coordenadora do nosso curso de Direito aqui do Ministro Salesiano e também advogada. Seja bem-vindo, professora Sibeli, obrigado por aceitar o nosso convite e dispor do seu valioso tempo conosco aí. Eu que agradeço. Bom, o tema Direito das Famílias em si, eu recomendo como sendo o melhor deles. Primeiro que o Direito Civil é muito melhor que o Direito Penal. Segundo que o Direito das Famílias é o melhor ramo dentro do Direito Civil. Tem atuação profissional específica, sei que a Sibeli também atua de forma específica na área e eu acho que o papo tem tudo para dar muito certo, em especial por esse ramo. É isso aí, Sibeli, prazer estar aqui com você e bem que o Paulo falou, né? Direito de Família, só uma curiosidade, quanto tempo você já está advogando na área de família? Vamos lá, olá, tudo bem? É um prazer, para mim, muito mais estar aqui com vocês. Não são meus professores, mas colegas de trabalho, na verdade, excelentes profissionais. Então, eu agradeço pelas palavras e, para mim, uma satisfação. Doutor, a questão do Direito de Família, para mim, foi algo que já começou no início da minha carreira. Tenho que falar o tempo, né? Tenho que falar o tempo. Então, desde 98. 98. 98. Minha colação de grau foi na cidade... Eu estudei na cidade de Tupã, na FADAP. Terminei em 97, colei grau em 98. Então, vamos lá. Passei no exame da OAB, no primeiro exame que eu fiz. E o primeiro processo foi o inventário e um pedido de adoção. Então, eu já comecei por aí. O Direito de Família te achou, né? O Direito de Família me achou. Na verdade, eu já gostava muito das aulas do meu professor. Já me identifiquei ali. E eu acho que é onde os alunos, né? Já começam a se identificar com a situação da linha que eles vão seguindo. Mas como o professor Paulo disse, o Direito Civil... É muito melhor. É muito melhor. Se apaixonou pelo Direito de Família. Me apaixonei. E aí, uma coisa que a gente estava falando no outro contato, né? Principalmente, assim, aquele primeiro... O recebimento do cliente no seu escritório. Conta pra gente o que você... O que você tem... Aquele primeiro contato que você ouve, você sugestiona... Vamos lá. O que você tem pra falar? Eu vou contar um pedacinho só da minha história pra vocês. Pra entender por que eu acabei indo pro lado do Direito de Família. Na época em que eu ia cursar o Direito... Em que eu ia cursar a faculdade... Eu pensei em fazer fonodiologia. Mas porque eu tinha muito... Eu era muito voltada à questão de ajudar o outro... Dentro das necessidades e das possibilidades da minha parte... Da necessidade da parte, da pessoa... Pra poder ajudar. Então, eu fui pro lado do Direito depois... Porque minha família não tinha condições financeiras... Pra arcar com uma faculdade fora. E acabei me apaixonando. Então, quando eu terminei a faculdade... Eu vi dentro do Direito de Família... Essa pessoalidade... E a possibilidade de contribuir um pouco mais... Com a necessidade da pessoa. Não só a necessidade jurídica. Porque o Direito de Família... Ele envolve... Sobremaneira... O emocional. É o Direito de Família... Onde você pega a parte... No seu escritório... De forma fragilizada... Com uma situação que envolva um divórcio... Com uma situação que envolva... A questão de pensão alimentícia... Ou de uma curatela... Enfim... Propriamente dito. Então... O atendimento no Direito de Família... Ele tem que ser cuidadoso. Então, quando o cliente chega... Né? Paulo... Dentro do escritório da gente... Ele... Vem com uma necessidade de ser acolhido... Com a necessidade de ser ouvido... Né? E muitas vezes... Embora ele... Chegue no escritório... Nervoso... Né? Querendo... Que se faça justiça... Em relação... Por exemplo... A uma disputa por guarda de filhos... É a hora que a gente consegue... Tentar... Ali... Amenizar a situação... Para poder conciliar... Então... Dentro do escritório... Por exemplo... Do meu escritório... O que nós tentamos... Primeiramente é... A conciliação... É isso que eu queria saber... Então... Por que diretamente um divórcio? Talvez vocês possam... Se reconciliar... Porque o instituto... Da família... Né? E o matrimônio... Não é... Apenas sagrado... Mas é essencial... Para a convivência com os filhos... Então... Dentro do escritório... A gente tenta... E dentro do meu escritório... Eu já consegui... Fazer... Algumas... Reconciliações... De casais... Você sabe que... O que a Sibeli está falando... É... É uma situação... Que eu sinto também... É... A... Determinadas situações... Onde o cliente te aborda... No escritório... É... A presença maternal... E aí eu coloco... Sim... A competência das mulheres... Nesse aspecto... É... É... Um passo acima... Dos homens... Por conta dessa presença... Né? Mais viva da mulher... Na vida do ser humano... É... Agiliza e facilita... Tanto é que... É... É muito comum... Quando eu estou atendendo um cliente... Eu falo... Olha... Esse não é o meu cliente... E eu repasso ele para quem? Para a minha mãe... Que é advogada... No âmbito do direito das famílias também... Então... A gente consegue otimizar... Numa boa conversa... Esse... Esse... Esse viés que ela colocou... Né? Dessa... Desse... Desse entendimento a jurídico... Para um entendimento mais... Intimista... Porque... É... Todos os problemas são problemas... Todos os litígios são litígios... Mas dentro do direito das famílias... Por exemplo... Que ela colocou a questão do divórcio... Gente... Isso é uma desestruturação de uma família... Sim... Questão de guarda... Questão de... De visitação... Questão de pagamento de... De alimentos... Então... São problemas... Não digo... Maiores... Mas são problemas agudos... No aspecto social... Então a gente precisa ter esse... Esse enredo... Né? 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 Em partes com vocês... Né? Ele é... Ele é a melhor parte do direito civil... Porque ele é mais parecido com o penal... Né? 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 Porque o direito civil no geral... Ele se preocupa com o patrimônio... Sim... Né? O direito de família não... Ele... Sim... O advogado que... Que se preocupa só com o patrimônio no direito de família... Ele é um advogado incompleto, né? Porque ali... Como a Sibeli colocou... Envolve sentimentos... Envolve emoções... E muitas vezes o patrimônio é a primeira camada só a ser resolvida... Exatamente... Tem camadas mais profundas desse relacionamento que... Que precisa ser resolvidas, né Sibeli? Eu acho que você que atua há muito tempo nessa área... Já percebeu que... Que não é só o jurídico aí, né? Não... Não é só o jurídico... Solucionar esse problema não é só o jurídico... A questão... De uma... Da disputa por uma guarda do filho... E muitas vezes... Pela... Não necessidade, né? Mas a gente diz assim... Pelo objetivo do cônjuge... Afetar o outro... É o ego, né? É o ego... Acaba usando a criança... Muitas vezes... Em uma situação indevida... Então... É nessa situação que o advogado... Especializado em direito de família... Ele conversa com o cliente para dizer... Olha... Está errado... Você não pode fazer isso... Porque a criança não é um objeto... Está errado... Porque a criança tem sentimento... Porque... Não apenas isso... Porque é um direito do pai ou da mãe... Daquele que não vai deter a guarda... Ou... Que vai deter a guarda compartilhada... Mas... Vai ter apenas o direito de visita... É direito dele conviver com a criança... E da criança com ele... Nós temos o princípio da dignidade... Da pessoa humana... O princípio da solidariedade familiar... Então é assim... É você tentar colocar para o cliente... Que é assim... É você que está se separando... Da outra pessoa... Não é seu filho... Porque ele é para sempre... Você vai ter que aprender... A conviver com ele... Não como seu cônjuge... Mas como um parceiro... Na criação do menor... E isso dentro do direito de família... Você percebe que se resolve... Na maioria das vezes... Dentro do escritório... Sim... Já chegou a ligar... Desculpa, cortando a senha, Sibélia... Já chegou a ligar para outra parte... Ó, vem cá... Vamos sentar... Ou você fez a ponte com o advogado... Da parte contrária... Inicialmente... Quando a outra parte... Não tem advogado... Ainda constituído... Nós tentamos essa... Reconciliação ali... Ou a tentativa de conciliar as partes ali... E é ali que as vezes o casal se reconcilia... Por quê? O casamento... Quem é casado sabe... Não é uma vida... Sempre de flores... Como a gente diz assim... Só de alegrias... Porque tem responsabilidades... A serem compartilhadas... Então é normal... Que duas partes... Com criações diferentes... Venham a divergir... Em relação a algum ponto... Então o que nós temos... As vezes... É um detalhe... Que você liga para a parte... Você fala assim... Ó... Vem aqui para conversar... Vamos bater um papo... Para ver o que está acontecendo... Então eu atendo... Se a pessoa se deslocar... E quiser... Então o que ela faz... Vai e a gente tenta... Ó... O que está acontecendo... Então você ouve uma parte... Ouve a outra parte... E depois você tenta... Colocar os dois ali... Juntos para conversar... Se você verificar... Que tem... Condições... Sim... Caso contrário... É um trabalho de conciliador... Mediador... Psicólogo... Psicólogo... Sociólogo... Você sabe que no diria das famílias... Tem uma característica também... Que eu escutando a Sibeli falando... Eu já me recordei... E é importante colocar... O quanto é... É fundamental... Você reconhecer... O interesse da parte contrária... Para a composição... Porque por exemplo... Se eu estou cobrando o Misaka... Ele não quer me pagar... Ponto... E eu quero receber... Ponto... Ou seja... Ninguém conversa... Em termos de pretensões... Ele quer a dele... Agora... No diria das famílias... Não adianta nada... Eu chegar para o meu cliente... E falar assim... Olha... Nós vamos buscar a sua guarda... De forma insistente... De forma... É... Competente... E tal... Mas... A visita tem que ser preservada... Como tem que ser preservada? Tem que ser preservada... Ele terá acesso... Ela terá acesso... Então... É sempre importante... O diria das famílias... Reconhecer o lado oposto... Porque senão... Nem o seu pedido vai ter sucesso... Futuramente... Talvez um dos ramos que mais... A gente precisa... Né... É... 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 Conversar com o cliente... Sobre a pretensão oposta... Seja o diria das famílias... Eu já... É... Eu me lembro... Não sei... Faz tempo... Trabalhei nessa parte de... E uma coisa que me... Que me chamou muita atenção... Era... Era uma visitação... Que ocorria no... No fórum... Aos sábados... Que coisa mais traumática... No fórum... No próprio... No próprio recinto do fórum... Olha só o ponto que chegaram as partes... De não conseguirem... Né... Sim... Estabelecer... Qualquer diálogo a respeito da... Da visitação... Então... O fórum era aberto ao sábado... E... E a visitação era feita ali... Né... E aí... É o que o Misaka falou... Né... Tem várias esferas... Né... A patrimonial talvez é a mais... É a mais simples... É a mais simples resolvida... É a mais simples... Agora tem coisas mais arraigadas... Né... Poxa... Principalmente quando você tem que... Mais de um filho ainda... E piora... Não... E leve em consideração a atuação do próprio juiz... Né... Eu não tenho nada contra um juiz novo jogar um processo de família... Nada contra... Mas um juiz experiente... Um pai... Uma mãe... Né... Que saiba o dia a dia de uma criança... Ele... Desculpa a sinceridade... Mas eu vejo eles como mais eficientes... Você também pensa dessa forma... Você sabe que foi bom você puxar esse gancho... Quando o Everton me perguntou... Né... Você conversa diretamente com a parte... Se ela não tiver advogado... Sim... Se ela tiver advogada... É com o advogado dela que eu vou conversar... Então é aí a necessidade do advogado ser especializado... Para início de conversa... Por quê? Um divórcio qualquer um faz... Mas fazê-lo bem feito... Somos nós especialistas... Que fazemos porque tem esses detalhes... Né... De não ter só o lado patrimonial... E da mesma forma o juiz... É... O juiz especializado na área de família... Ele age de uma forma também... Completamente diferente... Não sei se você percebeu... Sim... Já isso... Na doação... Né... Não estou dizendo que... O que atua de forma geral... Não... Não resolve... Resolve... É... Resolve... Mas o juiz que atua só... Sim... No âmbito do direito de família... Ele tem um olhar... Voltado como o nosso... Então... Por exemplo... Estão com litígio... Tem problema com... O outro genitor... Então às vezes... Um dos genitores... Ele está com medida protetiva... Sim... Não em relação à criança... Mas às vezes em relação à mãe... Ok... Mas como é que faz? Então ele não pode ver essa criança? O juiz de família vai fazer o quê? Muitas vezes... Ele vai trazer essa visitação ao foco... Que é triste... Exatamente... Mas não priva a criança de ver o pai... Até que se faça o estudo social... O juiz que já é pai... Mãe... Né... Mas acima de tudo... O que é específico da vara da família... Então nós não temos em todas as comarcas... Várias específicas de família... Os doutores que são juízes podem, né... É... Falar... É... E eu... Sibeli... E aproveitando... Você... Causas assim... A gente comentou também... Apaixonar-se pela causa... Envolver-se... E... Aconteceu isso já? Sim... É... Aconteceu... Várias vezes... Acontece... Fica até com os olhos brilhando... Tá vendo aqui... É... Aconteceu... É... 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 E ainda acontece... Por mais experiência que nós tenhamos... Né... A história desse... Emocional... Está envolvido conosco... No direito de família... Né... Então... É... É aquela causa que você trabalha de madrugada... É aquela causa que você... Coloca o cliente no seu carro... Para você fazer o necessário... É... Geralmente... No meu caso... São... São situações em que... Envolve o incapaz... Né... Então... Geralmente é o maior prejudicado... É... Situações que envolvem o incapaz... Então... Uma situação de uma curatela indevida... Por exemplo... Né... De um... De filhos... Pedindo interdição de uma mãe... Simplesmente por questões patrimoniais... Muito comum isso... Infelizmente... 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 Né... Quando você vê a situação... De uma pessoa idosa... Que tem... Capacidade... E que os filhos tentam interditar... Simplesmente para não dividir patrimônio com outra pessoa... Sim... Quando você vê um menor sujeito... A uma alienação parental de um genitor... Que é triste... E o outro incapaz... Querendo ver a criança... Querendo conviver com a criança... E a criança precisando da figura do pai... Ou da mãe... Enfim... E a alienação parental... Ela... Ela percorre... Doutor... Durante vários meses... Para não dizer durante vários anos... Isso é muito triste... Então isso a gente acaba se envolvendo... Muitas vezes de... Acabar perturbando... Indo no gabinete... Né... Do juiz... Para falar... Olha... Por favor... O estudo social é importante... Porque um dia... Para uma criança... Né... Os doutores que tem filhos sabem disso... Audiências também... O quanto é importante uma audiência presencial... No direito das famílias... Quanto é importante... Misaka... E agora você... Vou até dar um pitaco aqui... Né... O Misaka... O Misaka trabalhou na família... Eu trabalhei um pouco também... E a gente vê... Como... Como que é importante... O trabalho do técnico... Em processos... Desta natureza... Né... O... O... Estudo social... Sim... Né... É... Porque... O juiz... Ele... Ele está ali... Equidistante... Né... Ele tem que olhar as duas partes... Mas... Principalmente em situações como... Guarda... Visitação... O juiz... Ele se apoia... Basicamente... Na conclusão de um perito... Né... Então... Tem que ter... Muito cuidado... Não é só julgar o processo mesmo... Você tem que... É... Eu... 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 Eu fiz essa pergunta... Porque eu muitas vezes também... Eu... Levei... Não sei se aconteceu com o Misaka... Levei pra noite... Voltava... Ia pra... Com aquilo na cabeça... Pra... Porque você se envolve mesmo... É... Principalmente quando tem... Mas... E você sabe... Não só vocês... Não só o juiz especialista... A gente tem que tomar muito cuidado... Com o advogado não especialista... Exato... Eu tenho uma situação... Que eu passei recentemente... É importante colocar... Porque tem tudo a ver com o assunto... Uma... Uma pessoa me procura... Fala assim... Olha... Eu recebo... É... Um salário mínimo de pensão... Meu filho... No caso... Eu queria dois... Porque a gente precisa das... Então... Ok... Deixa eu analisar a petição inicial... Que o colega fez... Não se discutia... Não se discutia... A filiação... Ou seja... O pai era pai... Não se discutia... É... 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 Outras questões afetivas... O que eu queria... O que eu precisava ali... Demonstrar... A necessidade e possibilidade... Ponto... Sabe o que o advogado me coloca na petição inicial? Ah... Que o fulano traiu a ciclana... Ah... Fotos... Extraconjugais... Ah... É... Mensagem de whatsapp... Um xingando o outro... Pô... Se eu preciso... É... De um pedido de pensão... Eu não preciso relacionar o processo... Exatamente... Situações que eu vou discutir... Numa indenização... Né... Então... A gente tem que tomar cuidado... Porque... Como as emoções... Elas se afloram... O advogado tem que tomar muito cuidado... Tecnicamente... Porque é o caso... O sujeito recepcionar uma peça dessa... E nunca mais olhar para o filho... Exato... Nunca mais olhar para a mãe... É isso mesmo... Ou seja... O problema... Era um problema... Do qual você potencializa ele... Por uma inexperiência profissional... Nunca vai acontecer um acordo... Nunca vai pagar de forma feliz... Ou seja... Você desestrutura... No começo... Uma situação... Nós tivemos... Eu tive no escritório... Uma situação... Em que você recebe uma petição... Em que o cônjuge pede absolutamente tudo... Tudo... Olha... A casa eu quero que fique para mim... Eu quero que você pague uma pensão... De dois salários... Mais todas as... Todas as despesas do filho... Em relação a cinema... Viagens... O que for... Você paga a luz... Você paga a água... Você... Ai eu olhei... E o cliente chorava na minha frente... Né... E dizia... Se eu não conseguir... O que que eu faço? Eu falei... Não... Peraí... Você tem que sobreviver... Você tem que ir... Como assim um advogado pede absolutamente tudo? Eu falei... Ah... Tem alguma coisa errada... Liguei... Doutora... Não é assim... Né... A senhora sabe? Não... Ele... Ele... Saiu de casa... Então ele tem que deixar tudo... Para ela... Eu falei... Como assim? Que parte que a senhora não aprendeu na faculdade... Exatamente... Que é o ponto de entender... Que é o ponto de entender a parte contrária também... Ela dizia... Se não for assim... Você não vê o teu filho... E eu percebi que com a advogada... Não tinha a menor possibilidade de conversa... Então eu disse para ela... O que mais? Você quer a vida? Ainda... Né... Porque você quer mais o que? Não é assim que funciona a doutora... Ou seja... O processo se arrasta... Né... Se arrasta... Porque o advogado... Prejuízo... Especialista não colabora... Prejuízo emocional... Prejuízo patrimonial... Alienação parental... Né... O convívio futuro vai ser um convívio horrível... Não só dessa geração... Outras gerações... Porque você carrega essa... Essa mancha... Sim... Ontem mesmo eu falava isso para os alunos... Se especializem em uma área... Não façam qualquer coisa dentro do direito de família... É... Porque as partes não merecem... Sim... Né... Quando o... O Everton falou a respeito do estudo social... Infelizmente... Nós temos... Poucos, né... Profissionais... Infelizmente... O Estado não disponibiliza... Como apoio para os juízes... E para a gente... A questão de uma quantidade de profissionais para o estudo social... E rápido, né... Porque às vezes a gente precisa de uma situação rápida, né... Então fica a fila, né... Sim... E aí eu até vou... Perguntar aqui para o... Para o Everton, né... E para o... Para o Marcelo... Tenho possibilidade... Nesses casos... De quando não tem profissional suficiente... De justificar... Para... Contratar... Alguém de fora... Ou não... Parece... Agora que existe até essa possibilidade... Como um acordo... Né... As partes... É... Indicar um... Em consenso... É... Contratarem um profissional habilitado... Não há problema... Ou o próprio juiz nomear... Parece que não tem problema nenhum... O problema é o custo, né... Exatamente... Porque se as partes estão dispostas a pagar um perito... É o meio como um perito... Nós temos também a questão do... Do nosso Sejuski, né... Que estão fazendo as oficinas de pais e filhos... Só que essas oficinas não são todos os... Os casos, né... Ou todos os juízes que indicam para que seja feita... Então ali... O Sejuski tenta... Trazer um pouquinho a questão da conscientização para eles... Eu trabalho em parceria com o Sejuski... Aqui com o pessoal da faculdade, né... Para os alunos aprenderem como funciona... Essa possibilidade de conciliação... Justamente para coibir... Uma possível alienação parental... Sim... O litígio, né... Que é um problemão... É um problemão... Essa questão da alienação parental... Que inclusive é tema específico... A gente pode até montar um podcast sobre isso... Isso arrasa socialmente... Isso é impressionante... E o pior, né... De tudo, né... Você aliena hoje... Você... Você mente hoje para a criança... E quando a criança se torna um adulto... Quem apanha é você... O desvínculo acontece com quem alienou... Impressionante como acontece isso... Ele geralmente... A mãe aliena... Fala mal do pai para o filho... O filho recebe aquela carga negativa... Quando o filho amadurece... Cognitivamente... Vai contra quem é a mãe... Então isso é... Porque é onde ele começa a ver... Ou a enxergar... A verdade... A verdade... Exatamente... Né... Então... Às vezes o pai perde toda a infância do filho... Sim... Que foi alienado... Quando chega lá na frente... Ele tem problemas emocionais... Sim... Com o relacionamento... Que o afetam... Ou com a criação do filho... Porque isso reflete... Mas se o filho conseguir enxergar a verdade... Ele vai se voltar contra quem alienou... Exatamente... Exatamente... Cibela... Você comentou aí... De processo arrastar no tempo... E tem um outro braço aí... Do direito de família... Que é essa área do inventário... E até me lembrei daquela piada... Daquele senhor que... Que estudou o filho... O filho cursou direito... Aí o filho... Assim que ele se formou... Pegou o AB... Primeira coisa que ele fez... Ele se debruçou no inventário... Que o pai atuava lá... E resolveu o inventário... Chegou pro pai e falou... Ó... Resolvi o inventário... O pai falou... Você tá louco... Foi com esse inventário... Que eu sustentei você... Que eu paguei a tua faculdade... Você foi resolver ele... Então muitas vezes... Eu queria que se você pudesse falar um pouquinho... Dessa área também... Porque... É uma área... Em que... Na teoria... Dá dinheiro... Porque inventário... Você só faz inventário quem tem bens... Não é assim... Não é assim como eles pensam... Não é nada do que eles pensam... Não vai dar dinheiro... Pelo menos pros herdeiros... Ah... Pros herdeiros... Sim... Como é que é a atuação do advogado nessa área... Porque ali também a gente encontra rancor... A gente encontra... Muita mágoa... Briga... Também é um braço do direito de família problemático... Ali é assim... Quando alguém falece... Deixa patrimônio... O problema começa entre os irmãos... Ali entre os herdeiros... Propriamente dito... Dentro do direito sucessório... A minha atuação... Como eu disse... Já foi o meu primeiro processo... Comecei por aí... Mas dentro do direito sucessório... Você não tem só a questão do inventário... O inventário... Ele realmente... Ele envolve esse litígio de... Qual é a minha parte... Se o herdeiro está na posse... Ou não de um dos bens... Quem é o inventariante... Quem é o inventariante... Vou fiscalizar... Exatamente... Vão prestar contas... Vão prestar contas... Quando o inventariante... Ele se intitula como dono do processo... Da situação... E muitas vezes do patrimônio... Tem inventariante... Que se aposta dos frutos... Isso... E fica lá... E depois a gente vai... Para uma prestação de contas... O processo de inventário... Hoje ele é mais célebre... Se não tivermos litígio... Hoje nós podemos até... Fazer o inventário... Extrajudicial... Extrajudicial... Esse é o filé mignon... Eu acho inclusive... Mas assim... Eu... A maior parte do meu trabalho... Também é de orientação... Então a parte da consultoria... Para... Como você vai fazer um testamento... Por exemplo... Planejamento... O que você vai dispor... Sim... Dentro de... De um testamento... Como você vai dispor... Para que ele não seja anulado... Lá na frente... Se você vai inserir uma cláusula de... Incomunicabilidade... Ou não... Nesta situação... Então você vai... Para uma orientação... Para uma consultoria... Você já... Partilha... Como a holding familiar... Por exemplo... Sim... Sim... Agora ele falou muito bem... Sobre isso... Inclusive o holding... É isso... Como esse caso... Só que você... Já planeja antes... Né... Num testamento... Interessante... Né... Porque... Inclusive esses dias... Eu comentei com um senhor... Que ele fala... Perguntando isso para mim... Ele falou... Rapaz... Eu acho que quando eu for... Meus filhos vão se matar... Porque o que não deixa eles brigarem... Hoje sou eu... Eu falei assim... Então... Isso aqui é um conselho... Faz um testamento... Ou divide em vida... Também é uma opção... Faz um testamento... Porque a hora que você morrer... Eles vão te xingar... Pelo menos isso... Agora se você deixar eles dividirem... Eles vão se matar... E acaba com tudo... Você sabe... Paulo... Que nós temos uma situação... E eu particularmente... Digo para os meus clientes... Não doem em vida... Meu... Tá... Na minha opinião... Falou assim... Evita doar em vida... Por quê? No meu escritório... Já há pelo menos... Quatro casos em que... Os pais doaram em vida... Os filhos já são adultos... Já... Cada um com a sua cota parte... E aí começa... A história de um dos filhos... Começar a incitar... A mãe... Contra o outro... Que tá com... Já o patrimônio... Doado... Que a mãe é usufrutuária... Pra dizer... Olha... Essa pessoa é ingrada... Olha... Entendeu? Entendi... Será que eu vou perder... Será... Né... Que vai ter possibilidade de revogação... Inclusive... Nós notificamos... Porque outra pessoa... Constrói e tal... O testamento... A questão do testamento bacana é... Depois que... Depois que a pessoa faleceu... Entendeu? Tá lá... Tá escrito... Tudo já descrito... Dentro das cotas partes de cada uma... Respeitando a legítima... Porque o advogado... Que é especialista... Orientou... Como que tinha que ser feito... Que não podia ferir a legítima... Né... E aí... Você vai mais tranquilo... Vai ter inventário... Vai ter prebertura do testamento... Só que já tá tudo especificado ali... E dá pra fazer... Se ele quiser... Aquele cerrado... Né... Que só fica... É... O cerrado... Né... É... Eu brincava na época da minha... Na época da minha faculdade... Olhava assim... Eu falava... Nossa... Será que tá certo esse negócio? Será que ainda existe? Acho que o meu professor... Tá falando esse negócio de cerrado... Mas não existe, né? E aí... Quando nós começamos... Eu vi que tem uma tabeliã... Inclusive daqui da região... Que ela faz muito... Esse aí... Cerrado... Eu trouxe... Eu a convidei, né? Aqui pra faculdade... Eu a trouxe pra cá... Pra mostrar pros alunos... Como que funcionava o testamento cerrado, né? Aquela formalidade toda... De você lacrar... De colocar... De abrir... De costurar... De costurar... É... É muito bacana... E o outro ponto interessante... De direito das famílias... Mizar... Que é o seguinte... A Sibeli falou que ela tá na prática... Aí praticamente... Sei lá... Três décadas... Né, Sibeli? Eu tô aí há quase duas décadas... Mas isso é bom... Essa experiência... A gente precisa desse alicerce... O como esse ramo evoluiu, né? Evoluiu... Como é que a gente chegou num processo... No nosso primeiro processo... E como estamos hoje, né? Por exemplo... Casamento hoje... Cá entre nós... Acho que a tendência é a extinção... Por conta dos procedimentos de fim dele... É... Procedimentos de inventário... Hoje eu tenho... Ritos mais ágeis, né? É... Ou seja... Eu tenho... Eu tenho uma transformação das famílias... Muito mais eficiente socialmente... Se a gente for observar... Porque a sociedade também pede... Esse... Esse... Essa... Essa atualização constante, né? Você percebeu isso também? Na prática... Como a gente precisou se atualizar, né? Precisamos... E agora com a... Modificação do Código Civil, né? Que sabe-se Deus quando vai chegar... Mas... Sim... Uma modificação necessária... Porque... O próprio livro de Direito Sucessório... Ele já checou... Com falhas... Ele já checou... Desatualizado... Em 2002... Ô Sibeli... Bom... Uma pergunta até um pouco... É... É... Indelicada... Mas vamos lá... O... O... Acadêmico de Direito quer saber o seguinte... Tem um advogado que é combativo... Que é o chamado sangue no zói... Vamos brigar... Vamos pra essa... Isso aqui... Chega aqui que nós vamos ganhar... E isso aqui é causa ganha... Que o filho vai ficar contigo ou não... E tem aquele... Que eu percebi que é o seu perfil... É o... Vamos fazer uma conciliação... Vamos dar certo aqui por aqui... Em termos de grana... Na sua opinião... Qual que é o perfil... Que... É... Que... Digamos assim... Seria mais rentável... Financeiramente... Vamos dizer assim... Ter aquele cara que vai com tudo... E... Ou não... Vem cá... Você já sentiu isso que... É... É... Tem causas que você se dá melhor... Financeiramente... Conciliando... E outras... Não... Que é no pau... É que é assim... De toda forma... No meu escritório... Se for para consultar... Eu cobro... Tem que cobrar... Se for para conciliar... Eu cobro... Né... Porque nós estudamos para isso... Então de toda forma... Eu ganho... E se for para litigar... Você vai cobrar... Se for para litigar... Eu vou cobrar... Só que o valor da tabela... Ele é maior... Sim... Né... Então de todo... Para mim... De todo jeito... Eu já estabeleço com os clientes... Essa situação... Porque a gente falou aquele dia... Né Paulo... Sim... Você tem que cobrar... Claro... Não tem como... Porque... Principalmente no meu caso... Pela vida corrida... Pela... Não só pela... Coordenação... Mas... Você... Despende o seu tempo... Para estar no escritório... E as vezes... Esse advogado... Com sangue nos olhos... É o advogado que não sabe... Geralmente ele fala... Vou fazer por aqui... Né... Mas ele não vai por esse lado... Que é tão importante... Que é tão importante... Então simplesmente... Para ele... É como essa... Que eu disse... Ó... Você tem direito a tudo... E a gente vai brigar... Por tudo... E o cliente acaba... Ficando meio que... Perdido... Ele tá perdido... Ele fica perdido... Por isso que eu tô falando... Aí nesse... Nesse turbilhão... Já vem de uma separação... De fato... Já... Delicada... E ele falou... Aí o advogado já... Malicioso já convence... Porque isso existe... Não... É que tem clientes... Que gostam do advogado... Que dá show... É verdade... Sim... Nós sabemos disso... Sim... Em que eu disse... Olha... Doutora... Vamos fazer um acordo... É só uma partilha de bens... Cada um... Tem a sua cota parte... Acabou... Não... Não tem... Falei... Oi... Não tem... Não... Não tem... Por quê? Ela saiu do lar... Então já deu uso campeão... Ela saiu do lar há dois anos... Já deu uso campeão... Só o cliente perdeu a cota parte... Falei... Não... Não... Não é assim... Entramos na sala... O juiz... Tem um acordo... Não tem... Conversamos... Falamos... Não... Porque... Já está certo... Já deu abandono de lar... O uso campeão familiar... Aí eu falei... Doutora... A senhora propôs a ação de uso campeão? Porque eu não estou sabendo disso... Ela não recebeu... Não... Falei... Então a senhora fala de uso campeão... Como? Enfim... Não propôs... Não era ali a competência... Era na vara civil... Mas... Enfim... Saímos da sala de audiência... Bem dividido... Por direito... Metade para cada qual... Por causa do esforço comum... E aí o cliente dizia para ela... A senhora não disse para mim... Que a minha causa estava ganha... A senhora não disse para mim... Que ela não teria direito... A cota parte da casa... Aí foi onde eu falei... Falei... Você está vendo... Você não pode prometer... É... O que não está certo... Principalmente... E você sabe... Tem uma questão também... Essa agressividade do advogado... No direito das famílias... É... Claro que todo... Todo ramo do direito... O cliente te procura... Te pergunta... Te liga... Mas no direito das famílias... Amigo... Ele vai te ligar de domingo à tarde... Porque não devolveu a... A criança... Por conta da visitação... Vai te ligar na sexta-feira... Porque não foi buscar... Né... Vai te ligar porque... O filho está chorando... E não quer ir... Então assim... Tem que tomar um pouco de cuidado também... Porque senão... O que fala... É... O que fala... Porque senão você passa a não ter uma vida... A pessoa fica te ligando... De forma insistente... Né... Então a gente tem que também ter... Ter um pouquinho de calma... E ainda mais nesse ramo... Acho que... Não sei assim... Olhando... Sobre a ótica do juiz... Né... Eu acho que tem o... Não é a personalidade... Ah... O advogado da personalidade... Mais incisiva... Ou mais conciliador... É o momento... Né... Tem o momento de conciliar... Tem o momento de... De tentar apaziguar... E tem o momento muitas vezes... Que aí você... De fato você tem que ser mais... Intransigente... Né... Isso vai de... De momento do processo... Acho que não é nem de... De personalidade de cada advogado... Agora o fato que eu... Eu noto o seguinte... Eu costumo dizer isso para os alunos... Em sala de aula... Ó... Tudo bem... Você quer ser aquele advogado briguento... Para agradar teu cliente... Mas você pode ter certeza... Que o cliente que vai te procurar... É o briguento também... Sim... É o cara que se identifica com você... Então... Assim como o cliente briga com a outra parte... Briga com você depois também... Então depende... Né... Quem é o tipo de cliente... Que você quer angariar... Depois no futuro também... Com essa forma de atuar... E o próprio juiz... Recepcionando as ações do briguento... É diferente... Não é... Como é que você lida no processo... Aquele advogado intransigente... Chato pra caramba... Então a gente tem... Tem isso também... Né... Eu sempre falo... O advogado tem que brigar assim... Juridicamente... Juridicamente... Agora... Não colocando o pelo em ovo... Porque eu falei isso... Aumentando o litígio... Aumentando o litígio... Colocando o... É o que você falou... Eu acho que as peças do processo... Não são ali um momento... Para se lavar a roupa... Né... O que acontece... Não... Vamos juridicamente... Né... Eu acho que é mais... É mais fácil... Inclusive... De você resolver... É... Né... É... Nós já ouvimos falar em vários congressos... Enfim... Né... Que o direito de família... Ele é tido como o direito do mimimi... Sim... Por alguns... Né... Por alguns entendimentos... Então... Quando o juiz pega uma petição... Né... Dessa forma... E aí tem um monte de alegação... Lá... E fotos de WhatsApp... E tal... Mensagens... Aí você para... Eu acho que você olha e fala... Peraí... Né... Que é o que... Pelo menos é o que eu penso... Quando eu recebo uma petição dessa... Eu falo assim... Bom... O juiz deve ter visto... Que esse negócio aí... Né... Né... O que que acontece... Eu acho que... Falta um pouco... Paulo... Eu não sei se você percebe isso... Ou se você tem processos... Né... Como você disse aí... Desse nível... Né... Vários processos assim... Que... A pessoa vai lá e alega que o outro é... Usuário de drogas... A pessoa vai lá e alega que o outro é... Sendo que não é... Sendo que não é... Fica como uma... Uma briga processual... Ali dentro dos autos... Mas que afetou a pessoa... Sim... E que não tem resposta naquele processo... E que não tem resposta... Se o cara é usuário... Exatamente... Se o cara agride... Amigo... Você tem um outro... Outro procedimento pra fazer isso... E não faz... Mas quando ele usa... Que o pai é usuário... Pra impedir a visita... Nossa... Do filho... Isso é muito sério... Problema vezes 200... E aí termina o processo... Com um juiz... Sentenciando... A direito de visita do filho... Enfim... Mas e aí... A parte te pergunta... Não sei se ela pergunta pra você isso... Mas pra mim ela fala... Peraí... Eu fui xingado... Acusado do que eu não sou... Dentro do processo... E ficou por isso mesmo? É... Não tem penalidade nenhuma... Porque litigaram... Dentro do processo apenas... E não... Não vazou... A conversa... De que eu era usuário... Sendo que eu não sou... Eu fiz um exame... Provei... E aí? É... Não... Mas são questões como essa... Que a gente precisa ir contornando... Dentro do processo... É um vale tudo... E que faltam penalidades... É um vale tudo... É assim... Aquela questão de... Ó... Penaliza... Ó a litigância de má fé... Nesse processo mesmo que eu falei... Tinha indicação clara ali de traição... Onde a mãe da criança... Foi imputada como... Como uma... Como uma... Uma prostituta... Que se apossou... De um homem casado... Etc... Que queria só dinheiro... E por isso engravidou... É um absurdo que a coisa chega... Né? Então... Defiro dois salários mínimos por mês... Então... Mas aí você vai... O advogado coloca isso aí... Aí é que eu te pergunto... O cliente... O advogado é o filtro, pô... Sim... Ele é técnico... Eu peço pro cliente assinar junto... Você tá entendendo? Eu não sei se eu quero saber... Eu peço... Quer colocar? Quando é assim... Vamos colocar... Vamos colocar... Eu evito... É... Né? É... A não ser assim... Assina junto aqui... Que tenha lá... Esse tipo... Eu sou usuário mesmo... E tal... Sabe? É... Quando a outra parte faz... Nós temos essa situação... Também... Desses tipos de mensagem... Mas... Em determinadas alegações... Eu tenho cliente que chega e fala assim... Não... Mas a senhora tem que colocar... Que? Eu falo... Então vamos fazer o seguinte... Eu vou ter que colocar... Nesses tipos de palavras... Porque... Se você acusar outra pessoa... Você vai responder depois... Sim... Então... Se não tiver... Não tiver jeito... A gente pede pra assinar... Né? Eu faço isso... Mas... Na maioria dos casos... Eu contorno pra... Pra não desviar o foco... Sim... Sim... Desviar o foco do objeto processo... É... Por aí mesmo... É... Dá mais uns... Quatro... Cinco episódios... Só de falar sobre direito de família... Não daria, né? Mas eu acho que... Nosso tempo aqui... Ele é limitado... Eu acho que... Como a gente falou no início... Foi um baita do episódio... Um bate-papo com... A Sibeli... Fica a dica aí... Pros nossos alunos... De que... Se você quer atuar no direito de família... Precisa se capacitar... Não é... Simplesmente chegar lá e começar a atuar não... Porque... Talvez seja o ramo do direito... Onde o... Onde o profissional do... Pode causar maior dano na vida de alguém... Sim... Exatamente isso... Com problemas psicológicos, emocionais... Não é só financeiro não... O financeiro é o menor dos problemas... Exatamente... Então acho que é isso aí... Gente... De novo... Agradecer a Sibeli por... É... Desprender do seu tempo aqui com a gente... Pra ter esse papo com os nossos alunos... Eu tenho certeza que vai ser... Extremamente proveitoso... Pra... Pra todo mundo aí... Eu que agradeço... E... Então... Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal... Do curso de Direito aqui do Miss Salesiano... Grande abraço pra todo mundo aí... E siga a gente aí nos próximos episódios... Até mais... Valeu, valeu... Até mais... Tchau, 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 tchau Amém.